Agora um assunto que inclusive nós iríamos apresentar ontem, no momento quando a lei foi sancionada, mas em virtude do tempo e é claro que as informações vão chegando e você fica por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no JR23, é com relação à lei que foi sancionada autorizando a produção e o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol. Esse é um tema que gera uma certa discussão, uma certa polêmica, mas o governador do estado de São Paulo realmente sancionou esta lei. É claro que existem ainda algumas situações que deverão ser ajustadas na lei até que ela realmente passe a atender as pessoas que poderão ser atendidas com os medicamentos à base de canabidiol. Vamos entender primeiro na reportagem aqui do JR23 que você acompanha os detalhes também sobre esse assunto. A política estadual de fornecimento de remédios à base de canabidiol, como vocês disseram, de graça pelo SUS. Em muitos casos, esses remédios são os únicos eficazes para doenças como Alzheimer, epilepsia e também para sintomas como convulsões. Desde 2015, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autoriza a importação desses medicamentos aqui para o Brasil. Mas esse processo é muito burocrático e também tem custos altos, o que limita o acesso para muitos pacientes. Para a gente ter uma ideia, em 2021 foram cerca de 40 mil pedidos de autorizações desse tipo. Bom, esse uso, o uso medicinal do canabidiol, enfrenta aí críticas, polêmica em alguns setores da sociedade, porque essa substância deriva da planta da maconha. O governador Taciso de Freitas, ele sancionou esse projeto, mas com alguns vetos, então ele deve voltar ali para análise de deputados na Assembleia. Depois disso, passa por regulamentação, por meio de uma comissão técnica, e aí sim passa a valer. Então, para quem faz uso dos medicamentos, ainda vai demorar um pouquinho para sentir os efeitos dessa lei na prática.